Essa é a primeira casa que a gente está construindo. A gente comprou um terreno que deu um pouco de arrima aqui, como vocês podem ver, lá em cima, na frente do terreno, está um pouco, está mais alto que aqui. Então, para conter o arrimo foi batido 10 brocas de 3 metros de profundidade. Cada broca está levando de ferro 3 ferros de 8 na frente para conter o peso e 2 ferros de 6 atrás. Aqui nós temos 3 metros de ferro, aí vai passar uma viga aqui embaixo, e esses ferros aqui em cima é o arranque para depois subir na altura do nível e concretar uma segunda viga baldrama aqui, que seria a viga da casa. Então, por falta de estrutura, não é. Essa casa está muito bem estruturada. Certo? São 10 brocas, 3 metros de profundidade, ferro 3 metros, subindo estrivado, só ficou esse 90 centímetros para cima sem estrivo, que é o arranque para a segunda viga.